Caramba, esse balão tem uma semelhança comigo? Tem, mano. Olha o tamanho, olha a circunferência desse balão. Eu lembro quando os caras me zoavam de índio, quando eu morava no Espírito Santo, eu falava Mano, é isso mesmo, caralho, eu sou índio, porra, eu caço capivara pra me almoçar. E aí, cuzão? Ah, meu pau é maior que o seu, foda-se, eu sou desse nível, tá ligado? Ficar menosprezando os outros por causa da característica dele, que é dele, eu não tenho... Tipo, meio que assim, os caras me zoam de Bolívia. Mano, eu vou me ofend... É isso mesmo, mano. Vim de lá, vim de a rede na Bolívia, e é isso, meu parceiro. Mas você tem cara de boliviano, mano, por conta do seu bigodinho assim, sabe? Sabe aqueles bolivianos safados? Eu tenho cara desses bolivianos. E eu aceito, mano, é isso que é o divertido. Eu lembro que no começo, o vídeo que me chamava de cabeça de Minecraft, nossa, eu amava. Você era magro, você parecia um pirulito. Mano, o Igão é... Mano, é... Rapaziada... É outro... É porque vocês não têm noção, não tô falando de gordiça, eu tô falando de altura. Assiste os rios, segue nós no Instagram lá, pode passar, já tá com 400 mil? Viado, ele já passou de meio milhão. Tô sabendo, legal. Então segue lá, você vai ver uns rios do que a gente dança. Mano, eu tenho 1,77m. E eu, do lado do Igão, eu pareço o Godines. Você tem quantos quilômetros? Muito alto o Igão, rapaz, vocês não têm noção, mano. 1,90m, cravado. O Igão é gigantesco. Aí agora ele tá ficando inchado, meu Deus, parece um... Qual que é aquele balão aqui? Cataratas do Niagra. Mano, muito alto, velho. O balão da Goodyear. Isso, isso, caralho. Dirigível. Dirigível, irmão. Caralho, é muito alto, é muito grande, mano. Mas sabia que minha cabeça cresceu assim, igual no pica-pau, né? Como? Assoprei meu dedão uma vez, aí... Seu pai que é cabeçudo? Meu pai, malandro. Pareceu uma moringa. Meu pai é a cabeça de filtro de barro, mesmo. Então, é, cabeça a gente puxa, por exemplo. Meu pai é cabeçudo também. Só que o povo paraense, ele tem a cara redonda e é buchudo. Você falou, né, que eles são buchudos. Mano, todo paraense é buchudinho, velho. Porque ele almoça e come açaí com farinha. O cara almoça, bate uma pratada e depois ele vem com um pote de açaí com farinha, viado. Aquilo ali fica preso, mano. Mano, os moleques adolescentes, todo mundo é buchudo lá. Tamo junto, paraense, vocês estão ligados. Depois do almoço vem aquela pratada de açaí com farinha.